Vamos lá, em entrevista exclusiva ao nosso colega aqui, Augusto Nunes, da Jovem Pão, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que demitiu o professor Ricardo Vélez Rodrigues do Ministério da Educação. Vini, a situação ficou insustentável ali, a alegação foi de uma inabilidade na gestão do Ministério, né? Exatamente, essa foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro, em entrevista exclusiva ao nosso companheiro Augusto Nunes para os pingos nos is, alegando aí que faltava essa expertise de gestão ao ministro Ricardo Vélez Rodrigues, agora ex-ministro da Educação, né, Edgar, e que realmente durante esses seis dias se viu envolvido aí em muitas polêmicas, em trocas de cargos importantes, só para você ter uma ideia, foram 14 demissões ali do alto escalão, só no segundo nome, que é o secretário executivo, foram quatro nomes que ocuparam este cargo, no Ministério do Vélez, teve declarações polêmicas também, como aquela quando ele disse que o brasileiro seria um canibal ao viajar, teve a questão daquela carta enviada às escolas do país pedindo para que fosse lido lá o slogan da campanha do Bolsonaro e que as crianças fossem filmadas cantando o hino nacional, teve logo de início também do Ministério dele um edital para a compra de livros escolares que continham ali alguns erros ortográficos, propagandas, exclusão de temas como diversidade e violência contra a mulher, e a demissão dele vem dois dias depois também, Edgar, do ministro dizer que pretendia revisar livros didáticos sobre o golpe de 64 e a ditadura militar, ou seja, foram seis dias anos de muitas polêmicas, de muitas ações amenas, com questões ideológicas e que nada fizeram avançar uma pasta tão importante como é a pasta da educação e até por isso o Bolsonaro decidiu agora fazer esta mudança, como ele disse ao Augusto Nunes. A questão da gestão, lamentavelmente o ministro não tinha essa expertise com ele, e aí foi acumulando uma série de problemas, que lamentavelmente chegou a situação de nós temos que substituir o nosso querido velho, uma pessoa simpática, amável, é competente, mas a questão da gestão deixou a desejar, e a gente não pode continuar sangrando com o ministério que é importantíssimo, eu até disse para todos no começo do mandato, a questão da educação, se nós buscarmos o ponto de inflexão para a educação em quatro anos, já é uma grande vitória nossa, dado o aparelhamento que existe nessas instituições. Tá aí, Edgar, e teve também aquela audiência em que o Ricardo Vélez participou na Câmara, no Congresso, e quando sabatinado ali pelos parlamentares, mostrou realmente ali um despreparo à frente da pasta, não soube responder algumas questões importantes, teve a pergunta da Taba Tamarau, que acabou até viralizando dela, colocando ali realmente que o Vélez não tinha o conhecimento sobre assuntos importantes que ele teria que responder ali para o Congresso, e naquele dia a Eliane Cantanhede, da Globo News, anunciou que o Bolsonaro tinha decidido pela demissão do Vélez, e isso veio ocorrer 14 dias depois, apesar do Bolsonaro ter chamado a jornalista de mentirosa naquela época, dizendo que ela estava fazendo uma fake news. É, ficou insustentável de fato a situação do Ricardo Vélez, por motivos óbvios, a gente acompanhou como uma novela, né, frente a esses episódios que você citou, Vini. Vamos para Brasília, vamos ouvir aí os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, vamos falar um pouco do Abraham Weintraub, o Trindade, o novo ministro da educação. Ah, o que se sabe é que ele tem um perfil marcante aí no mercado financeiro, trabalhou atuando na campanha do presidente Jair Bolsonaro também, era um nome que já acompanhava o que acabou sendo chamado agora como bolsonarismo, né, Trindade? Bom dia. É isso mesmo, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o ex-ministro da educação, o Vélez Rodrigues, se queixava ao presidente Jair Bolsonaro de que encontrou no Ministério da Educação uma máquina muito complicada e muito comunista, e que resistia aos comandos dele próprio, e daí a dificuldade ali, o presidente Bolsonaro acabou acreditando, daí, segundo informações, esta demora em trocar o ministro da educação. Mas agora o novo ministro chega depois de uma decisão ali interna do Palácio do Planalto. Como ficou fragilizado por muito tempo, houve aqui a abertura de um processo de tentativa de ocupação do Ministério da Educação. Este é um ministério muito importante, não só estrategicamente para o futuro do país, mas também como máquina política. Tem penetração em todos os estados, municípios, tem verbas e uma ligação muito importante com prefeitos e governadores, e isso para tradução em votos é muito importante. Daí essa força. Os políticos tentaram levar para este cargo os senadores ao si, né, com apoio inclusive da bancada evangélica, ele é do PSDB, daqui do Distrito Federal, e não deu certo. E depois desta confusão toda, a saída foi mesmo doméstica, no Palácio do Planalto. O Waltraube, o nomezinho... Waltraube! Nossa, Zé Maria! Vamos perguntar para o presidente, como é que é? Ah, Waltraube. Ah, tá bom. Waltraube. Ele vem desde a campanha, ele colaborou na proposta de campanha do presidente Jair Bolsonaro, depois foi para a transição, e o grupo Bolsonaro ficou muito impressionado com o discurso dele na Comissão de Educação da Câmara, quando ele falou de que as universidades, em vez de cuidar de agronomia do Nordeste, em vez de cuidar de agronomia e de engenharia, cuidava de assuntos filosóficos, socialistas. Filosóficos, é. Isossiologia, melhor dizendo. Ele dizendo que as universidades estão tomadas por comunistas e o pessoal de esquerda, é um discurso que está muito ali na linha do presidente Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro. Os militares, eles defenderam, já tem um militar lá como primeiro, depois do ministro, né, que o secretário executivo é o primeiro na área de gestão. O ministro vai em solenidade, define as normas gerais e o secretário executivo é que faz o ministério andar. E os militares queriam um técnico, né, para conversar principalmente com o pessoal da academia. E os militares foram vencidos e entrou, portanto, o Abram, que terá o primeiro desafio, e não é pequeno, de formar o primeiro escalão do Ministério da Educação. É, digamos, um estudo do IPEA mostra, muita gente falou em verba para a educação, verba para a educação, e um estudo muito completo do técnico do IPEA, o Heller em Araújo, Erton Heller em Araújo, mostrou que não é só verba que se faz a educação. São vários, vários e vários pontos, mas o principal deles é a continuidade. E haverá um processo de descontinuação nesta gestão bostonário. Daí está o grande desafio, é fazer este primeiro escalão, a equipe dele lá no Ministério. Zé, você falou muito bem aí, quando você disse, né, dessa experiência em gestão do Abram, né, aí um pouco mais na carreira privada. Vamos ver se isso vai se transferir agora, né, para a gestão pública. Mas há esse temor da esquerda sobre esse discurso dele contra o comunismo, contra o socialismo. Isso foi muito levantado ontem já pela internet. Eu, inclusive, separei aqui um trecho de uma cúpula conservadora que o novo ministro participou e que alguns trechos dessa palestra que ele deu ao lado do irmão, o Arthur Ventralbe, foram bastante compartilhados ontem pela internet. Dele falando justamente da influência do Olavo de Carvalho também, na questão aí de você trazer aí teorias do Olavo para combater o marxismo cultural dentro das universidades. Vamos ver algum desses trechinhos. Vou passar a palavra para o meu irmão, porque eu acho que um pouco da contribuição que a gente pode dar também é como vencer o marxismo cultural nas universidades. Para quem não conhece o nosso caso, está relativamente bem documentado. Eu e ele, há uns dois anos atrás, começamos a ajudar o Jair Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, o próprio Duda a gente conheceu. Quando a gente saiu do armário, no texto do Banco Central Independente, a gente começou a ser caçado. É um pouco antes. A gente começou a ser caçado quando eles descobriram que a gente estava junto, dando apoio. Mas a gente tem técnica de vencer deles, a gente aprova disso. A gente adaptou a teoria do Olavo de Carvalho, de como enfrentar eles no debate intelectual. Não precisa mandar pastar. Quando eles falam, a ciência é burguesa, falam, então vai embora daqui, porque aqui é o tempo da ciência, seu religioso. Não se iludam, não se iludam. Essa briga tem que ser lutada aqui. Vocês pegam o David Horowitz. O David Horowitz que está falando, ele está derrotado. Não tem um professor americano para contar a história que nós dois estamos contando aqui. Dois mil professores, mil pelo menos querendo pegar a gente. A universidade em 2014 fazia panfletagem explícita com e-mails. Nessa última eleição, todo mundo com o rabo no meio das pernas, com medinho. E agora estão, assim, ainda estão dando tapa na gente, mas está menos, estão com medo. Dá para ganhar deles. Olavo de Carvalho, adaptado. Tá, então, alguma das palavras aí do novo ministro da Educação, Abraham Ventral, nessa que foi aí uma palestra na Cúpula Conservadora das Américas. Foi um evento realizado em Foz do Iguaçu no ano passado, idealizado, inclusive, pelo Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Nesse mesmo evento, o irmão dele, o Arthur Ventral, afirma que o socialista é a AIDS e o comunista a doença oportunista. E o Abraham Ventral também se refere ao ex-presidente Lula e, Edgar, como nove dedos e como psicofanta, que seria uma espécie de enganador. Então, tem todo um discurso carregado aí contra a esquerda, como o Zé bem disse, e um pouco ideológico também, o que nos faz acreditar que talvez ele carregue também um pouco daquilo que o Vélez exercia, né? E se isso vai ser bom ou não, nós vamos ver nos próximos dias. Eu queria fazer um comentário aí na linha da minha fala, no Jornal da Cultura de sexta-feira. Esse tema do ministro demissionário foi pauta. Eu acredito que o ministro, independente de quem seja ele, ele tem que ter autonomia gerencial, certo? Em primeiro lugar, ele tem que ter autonomia para a escolha de equipe. Ontem, na entrevista do presidente Bolsonaro, Augusto Nunes, parece que o Bolsonaro se conscientizou disso, porque no caso do Ministério da Educação, como bem trouxe aí o Zé Maria Trindade, havia blocos de influência, tinha disputa de interesses. Isso tem que ser neutralizado e com mão forte, até para que a meta principal da educação no Brasil, que foi materializada no discurso de posse do Jair Bolsonaro, seja implementada. É que é o seguinte, pela primeira vez o Brasil vai priorizar a educação básica. Estava vendo os números do Fundeb, para o ensino fundamental, o custo por aluno aí é na faixa de R$ 3 mil por ano. Quando a gente vai para o ensino superior, o investimento médio é de R$ 37.500 por ano. Tem universidade federal em que os alunos, na média, custam mais de R$ 80 mil por ano. Isso é um grande absurdo. Acho que até o presidente trouxe um número exorbitante de quanto do orçamento do MEC está indo para as federais. É coisa na ordem de R$ 40 bilhões. Quanto que essas universidades já produziram de prêmio Nobel? Eu participei do Pra Cima Deles, tive a honra de participar do Pra Cima Deles da última sexta-feira também, com o J.R. Guso. Ele me falou que existe uma cadeira na universidade chamada Cadeira de Afromatemática. Pô, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus, qual o retorno que esses bilhões e bilhões estão tendo em pesquisa? Porque o orçamento das universidades está inteiro no aparelhamento, ou seja, em folha e passivo previdenciário. A Universidade de São Paulo, que eu sei que é estadual, não é federal, ela até, sei lá, 2017, ela tinha 105% do orçamento comprometido com folha, ela já largava a deficitária. Então, isso daí é um grande absurdo. A gente tem N exemplos, a gente poderia falar do Museu Nacional, que rolou aquela tragédia por negligência da universidade, que era responsável por tutelar aquele patrimônio histórico do nosso país. Então, eu fico feliz que, por um lado, simpatizo com a figura do Vélez, mas que tenham substituído um acadêmico por um técnico, porque a gente precisa, de fato, implementar a toque de caixa, as mudanças que o Brasil precisa para realizar essa inversão de valores e voltar para a normalidade, que é investir em educação básica e não em educação superior. Ô Zé, então, para a gente encerrar, a percepção é também que o nome do Weintraub reforça a ala idealista do governo. Esses grupos que o Caio se referia de disputa dentro do Ministério, para traduzir para o ouvinte, eram os militares e os olavistas, que já circula aí a informação de que ele, inclusive, na influência que tem no governo dele, o Olavo de Carvalho, já teria solicitado, enfim, ou a presença, a volta dos alunos que compunham o Ministério e que foram exonerados dos cargos. Olha, Edgar, o que a gente vê aí no horizonte é porque, antes, não tinha comunista no Ministério da Educação. Era o Mendonça Filho, que é do DEM, era PFL e tem um pensamento liberal. Acontece o seguinte, é que a máquina, não dá para chegar e substituir toda a máquina de uma vez. É preciso substituir a cúpula, né, e cada um no seu setor e levar em frente. E parece que existe esta disposição no governo e na entrevista de ontem o presidente deixou muito claro que dá essa carta branca e isso é um bom sinal. Porque, olha, Edgar, são vários postos que estão ou indecisos ou vazios. Presidente, agora, não existe direção, por exemplo, do Inep, que vai fazer o Enem, as provas do Enem. Quer dizer, está um setor muito complicado esse da educação e eu, sinceramente, não acho que seja 100% culpa do Vélez, não. Ele entrou numa máquina meio indigesta e emperrada mesmo. Meio enferrujado, né, Zé? Olha, obrigado pelas informações, Zé. Um abraço, bom trabalho pra você aí em Brasília. Pois não, bom te ver, bom te ver.